Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajara Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara Nossa cor, sua força, sua força, nossa luz Sua lua, sua aldeia, sua aldeia, nosso mundo Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara Pela sua memória Pela sua força Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara 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 Tátura Rupaulim, Guerreiro Guajajara